Em Teoflotone, uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal apreendeu oito pássaros da fauna silvestre. As aves eram transportadas dentro de um ônibus de viagem, sob condições de maus tratos e seriam levadas para o Rio Grande do Norte. Elas vieram de São Paulo. Dentro do coletivo, os policiais encontraram duas mochilas com duas gaiolas, onde os pássaros estavam em calor excessivo, sem ventilação adequada, com pouco espaço para movimentação e próximo ao barulho do motor do coletivo. O dono das mochilas foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.